Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forrest, quem precisa mais um vídeo e estamos de volta, entre aspas, de volta com Hearthstone. Se você está vendo esse vídeo e a receita no canal, eu já joguei Hearthstone bastante, cheguei a jogar, tipo, bem até, porém eu parei de jogar com ele porque eu estava me estressando muito. E foi por isso. Mas nesse vídeo a gente vai fazer a coisa mais divertida no Hearthstone, que é abrir packs. O que é isso que eu ganhei? Arena deslocada do tempo. Experimente a arena. Cards novos? Tá, eu ganhei um bagulho de graça na arena. Passando por uma distorção temporal. O futuro virou o passado. E vice-versa. Tá bom, vou jogar a arena depois. Obrigado. Era isso que eu queria, tipo, eu estava vendo os heróis, essas skins novas, eu estava tentando ganhar a Lunara, porém eu pensei que eu tinha perdido. E eu pensei que era só ganhar 10 partidas sem a quest, mas agora que eu ganhei a quest, eu fiz umas missões mais cedo e eu tenho aqui... 20 e... Eu não fiz as aventuras, nossa. Primeiro de tudo, eu não sei se eu vou voltar a jogar. O sonho perfeito do canal, eu queria manter todos os jogos da Blizzard... Eu vou deixar falar isso. Eu vou falar agora, porque... Rapidinho. Eu queria manter todos os jogos da Blizzard no canal sempre. Então, tipo, acompanhar sempre Hearthstone, acompanhar sempre Heroes of the Storm, acompanhar o WoW... O que mais que eu jogo? Eu não sei mais o que eu jogo. Mas acompanhar basicamente esses três, eu acho. Talvez esses três que eu sinto de algum que eu jogue. Ou acompanhar os jogos da Blizzard, sempre no canal, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Vamos lá. O que que é isso, velho? Tá, eu vou compensar pelos normais. Primeiro de tudo, se eu puder deixar um like nesse vídeo, eu vou ficar muito agradecido. Vai me ajudar demais, então já dei seu like agora. Quantas lendárias? Chuta aí, ó. Eu não sou a pessoa mais surtuda do mundo, mas eu sempre tirei lendárias. Chuta aí. Quantas lendárias você acha que eu vou tirar? Eu chuto duas. Duas, vai. Digam aí agora. Não largo o lado do vídeo, hein. Eu não sei nada sobre as outras expansões. Vou fazer uma mandinga aqui. Ah, um dos motivos que eu parei mesmo de jogar Hardstone também foi por causa do falecimento do Erico. Eu não sei se vocês conhecem, tá tudo sussa. Erico Graça. Fiquei triste demais, porque tipo, sei lá, eu ficava triste quando eu entro no jogo. Apesar que já faz um tempo, então já meio que passou, mas... Realmente me afetou, foi o que parece. É uma lendáriazinha. É, bora. Caramba, velho. Esses packs dormais aqui tá difícil, hein. Eu não lembro quanto de pó eu tinha. Vamos ver, eu tenho que ver agora. 165? Eu acho que eu tinha 60. Vou chutar que eu tinha um send, pô. Não. Eu não sei nem que pack é aquela. Uma lendária, por favor. Caramba, tá muito fraquinho, velho. Dourado comum. Caraca, mas tá difícil. Eu só peguei um dourado e comum e foi isso, velho. Caramba. Bora, Blizzard. Bora aí, velho. Voltei a jogar, sei que dá uns lendáriozinhos aí, mano. Pra me incentivar. Aleluia, veio alguma coisa além de um raro só, né. Eu acho que eu já tenho. Eu não lembro se eu tinha duas dessa carta. Devia aparecer. Podia aparecer, né. Apesar que talvez, pra quem é endgame demais, ia ficar repetitivo. Podia aparecer quantos da carta você tem. Tá. As packs normais eu tenho até bastante do normal, então... O que me falta mesmo é épico e lendário. Se não for épico e lendário, provavelmente eu já tenho tudo, quase. Tá acabando aqui do padrão, hein. Caramba, tá triste isso aqui. Dourado raro. Caraca, eu acho que eu tenho um dourado raro desse. Eu tinha e desconstruí, desencantei. Por favor, um lendáriozinho, vai. Lendáriozinho, dá. Agora sim, lendáriozinho. Falou pra nós. É, tá difícil. Temos ainda... 13 packs. Eu não sei de que expo... Eu nunca abri esse pack, então todas as cartas que vêm aqui é lucro. Cliquei sem querer. Eu acho que eu não abri nenhum desse. Nem sei nem que expansão é essa. Caramba, dois dourados raros. Outra carta dessa. Bora, esse outro assínio que vai vir em lendário. Brilhou muito. Brilhou muito. Ou não. Pelo menos tá vindo mais de um raro por pack, né. Mano, eu não conheço nada, nenhuma dessas cartas. Cobra um card e causa dois de dano ao seu herói. Eu já vi, gente, jogando esse. Eu jogo umas partidinhas hoje só pra cumprir umas missões pra arco. Caramba, foi muito na tela pra conseguir mais packs ainda. Então, eu joguei umas partidinhas. Inclusive, o próprio jogo, eu achei da hora isso. O próprio jogo montou um deck. Porque como eu tô muito tempo sem jogar, ele montou um deck lá. E foi bom, eu só ganhei com o deck do jogo. Opa, esse pack veio bom. Subiu de nível. Conceda mais dois, uma, dois. E provocar os seus recursos muito prato. Cara, que isso aqui é bom, hein. Grid de guerra. Seu próximo grid de guerra nesse turn é ativado duas vezes. Caramba, tá complicado aqui em vil, em lendário, hein. Foi só falar. Bora, de bruxo, vai. Ou de priest. Verdário. Nossa, é uma arma de caçador. Nossa senhora. Cogdellor. Se não houver lacais no seu deck, encha a mão com o finquice de caçador. Eu não sei, mas eu sinto que isso aqui não é bom. Como que... Nossa, tipo, vou ter que jogar essa arma muito pro fin... Nossa. Que triste. Bom, lendário é lendário, né. A vida. Podia vir mais um, né. Poxa, é uma arma de caçador, Blizzard. Opa, veio um épico. Tigre astral. Outra expansão. Também nunca, não tenho nenhuma carta dessa expansão. Caraca, que pack bonito, gente. Ok. Lendário pra nós? Não. Bora da bruxaria. Mas é de druida? Tá roubando. Mentira. Invoque uma fera aliada... Invoque uma fera aliada, aleatória, morta nessa partida. Tá, vai ser bom. Eu não sei o que são esses packs dourados aqui. Acho que só vem carta dourada aqui. Esse foi o motivo que eu loguei. Se eu não me engano, tipo, tava escrito lá. Logue e ganhe packs de graça. Aí eu loguei. Aí eu vi que tinha um monte de packs e aí eu resolvi. Caraca, eu nem tinha visto que era a época. Resolvi abrir os packs em vídeo. Causa dois de dano. Caraca, peguei dois. Aí um lakai. Não existia isso? Ah, mas é grátis. Vai custar zero. Caraca, roubado, hein? Mano, na última vez que eu joguei, os golems... Acho que nem deve estar essa expansão mais, né? Aqueles golems... Como é que chama, velho? De jade. Golems de jade era meta. O doida tava super OP. Vai. Lendário, vai. Por favor. Por favor. Será que você vem card comum ou não? Vai. Último. Vai. Por isso em V. É. Foi só um lendário e eu acho que é um lendário ruim ainda. Mas é a vida, né? Vamos ver aqui. Não tinha não, eu desencantei. Qual que eu peguei de caçador, né? É, eu não vou desencantar. Eu só desencanto card dourado. É, ou... É, tipo, desencanto obviamente os cards que você toma mais, né? E desencanto os dourados de cartas que eu não uso. Ou quando eu tô, tipo, querendo muito fechar um deck. Mas fora isso, dificilmente eu desencanto. Saudade de jogar Hearthstone, velho. Porque é pouco isso pra uma coisa de bruxo. Caraca, eu nem lembro de quando eu ganhei essa carta. Quanto de pau eu tenho antes de a gente finalizar o vídeo? 510. Deixa aí. Caraca, eu tenho 5k aqui? Enfim, gente. É isso que eu queria trazer no videozinho de hoje. Eu não sei nem as missões, nem sei nem qual é a expansão recente. Não, não posso, não quero gastar dinheiro não. Heróis. Que heróis estão vendendo? Ah, é os 3 ainda. Expansão mais recente. O bosque das bruxas. Cobboldes e catacumbas. Quando eu... Eu não sei... É não, acho que quando lançou eu tinha parado já. Mas esse eu lembro um pouquinho. Jornada de um ouro. Enfim. Vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Ajuda muito se você não deixou seu like ainda. Deixa aí agora. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Mano, tem vídeo novo no canal todos os dias, meio de meio. Então, pega o costume de entrar direto no canal. Então, sei lá. No horário que não é onde você vê os vídeos, entra direto no canal. Pra ver se o seu YouTube não deixou de notificar nenhum vídeo. Porque entrando direto no canal você não tem... É certeza que vai aparecer todos os vídeos lá. Beleza? É isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.